Olá, meus amigos aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Gente, se você tem uma Smart TV mais antiga, ou se o sistema da sua Smart TV for limitado, vocês podem adquirir o Fire Stick da Amazon. O que é isso? Mas antes de falar sobre ele, eu quero passar uma dica muito legal pra você que vai comprar qualquer coisa pela internet, pode ser o Fire Stick, ou pode ser uma Smart TV, pode ser qualquer item, dá uma conferida no primeiro link da descrição, que é o link do Cuponomia, galera. Eles possuem vários cupons, através do sistema deles, acessa o link aí, faz o seu cadastro e passa a utilizar o Cuponomia, porque eles têm bastante promoção, vários cupons, você também tem acesso a Cashback, porque eles possuem parceria com mais de 2 mil lojas, então é uma oportunidade muito boa pra você que tá pensando em comprar qualquer item aí pela internet, tá dando uma conferida e fazendo o seu cadastro, aí pelo link da descrição, você já ganha logo de cara 5 reais e a partir do momento que você alcançar 20 reais de Cashback, você consegue sacar esse valor e utilizar da maneira que você quiser. Então, pra quem valoriza a economia aí, pra você que vai comprar algo pela internet, é uma dica muito legal, pessoal. O link tá aí na descrição, acessa, faz o seu cadastro e aproveita. Galera, o novo Fire Stick da Amazon, ele é bacana por quê? Porque você vai colocar um sistema na sua Smart TV, ele é um aparelhinho que você conecta na HDMI e você passa a utilizar o sistema da Amazon. Às vezes é uma Smart TV que ela tem um sistema bem de entrada, bem fraquinho, você pode deixá-la muito mais potente. E com o Fire Stick, você tem acesso à Netflix, você tem acesso ao Amazon Prime Video, né? Se você for assinante, você vai poder utilizar o Amazon Prime Video, YouTube, Telecine, Apple TV. É muito legal, pessoal. Então, você que tá querendo... Spotify também, né? Muitas pessoas perguntam sobre o Spotify, né? Então, você que tá querendo deixar a sua Smart TV mais inteligente, mas sem precisar comprar um outro modelo de Smart TV, né? Sem você precisar comprar uma Smart TV nova, é legal você utilizar o Fire Stick, porque, inclusive, você pode... Se no momento você vai viajar... Vamos supor que você tem a sua casa e uma casa de praia. Aí você vai viajar a Smart TV da casa de praia a uma Smart TV bem fraquinha. Cara, coloca o Fire Stick na bolsa, ele tem um controlinho remoto dele próprio ali, que é super bonitinho também, né? Você coloca ali os dois itens na bolsa, leva e conecta na casa de praia. Pronto, você já vai ter uma Smart TV aí muito melhor, né, galera? Então, faz bastante diferença pra quem gosta de consumir conteúdo, pra quem curte, de fato, tá sempre com bastante tecnologia atual. Acaba sendo uma coisa extremamente positiva e que faz uma diferença muito grande. A qualidade de imagem, pessoal, chega até 1080p Full HD, compatível com o HDR e HDR10. Pra vocês que não sabem o que é HDR, é quando você consegue ter mais definição entre pontos mais claros e pontos mais escuros da sua imagem. Se, por exemplo, você pegar o seu smartphone, se a câmera do seu smartphone não tiver a qualidade de filmar em HDR, você vai, por exemplo, na selfie, enquanto você tá pegando um dia claro, faz um vídeo selfie e deixa o sol atrás de você. Você vai ver que você vai ficar com a silhueta totalmente escura e o fundo da sua imagem vai ficar bem claro e bem estourado. Quando você tem um HDR, quando você clicar no seu rosto, por exemplo, a exposição vai encaixar no seu rosto, dando ali a qualidade, né? E a luminosidade de trás vai abaixar. Com o HDR você vai conseguir recuperar no seu vídeo muita informação do que tá sendo captado atrás de você e também na frente do seu rosto. É por isso que quando você tem aí o HDR nos seus filmes, naquele conteúdo que você tá assistindo, você tem muito mais qualidade de definição. Então, pra quem gosta de assistir filme que às vezes passa em cenários que são muito escuros, né? Filmes que passam à noite, o HDR é fundamental pra você conseguir entender o que tá acontecendo na imagem, né? O que tá acontecendo ali no filme. Se você não tem essa tecnologia, fica tudo ou muito claro ou tudo muito escuro, você perde muita informação. Então, isso acaba sendo super positivo. Ele também consegue chegar até 4K Ultra HD, né? É compatível com o HDR, também o HDR10, o HDR10 Plus, o Dolby Vision também. Então, assim, galera, é um equipamento que ele é acessível, ele vai fazer com que você não precise investir em uma nova Smart TV e que você tenha acesso a vários conteúdos aí que você não teria. Então, acaba sendo muito legal. Basta só a sua Smart TV ou seu monitor aceitar receber HDMI, que é o padrão de praticamente todas as telas que nós temos na atualidade, né? Então, fica uma dica muito legal, porque tem muitas pessoas que não entendem pra que serve o Fari Stick, né? O Fari Stick aí da Amazon, né? O Fari TV Stick da Amazon. Então, dá uma conferida aí no link da descrição pra vocês poderem fazer o cadastro e tudo mais. Aproveita pra deixar o like, ativa o sininho e também compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, aí no grupo da família, que estava pensando em como modernizar aí a Smart TV sem precisar gastar muito, sem precisar comprar uma nova Smart TV. E você já vai ter o sistema aí, a Alexa já consegue controlar através de comando de voz, pelo próprio controle que já vem, você já consegue dar os comandos de voz pra automatizar a sua Smart TV também, tá bom? Aproveita pra deixar o like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!